Vou te dar um buquê de passarinho Trinca ferro por rupião sabia Coisa linda acordar te ver dormindo Coisa feia falar da vida alheia Coisa linda é você de boca cheia Com café no almoço e no jantar Tem sereia na areia que beleza Coisa linda é por você na mesa No vapor temperando safadeza Teu cheiro fazendo saliva Quando você sorri meu coração bate e bomba e bomba Vou cantar um canto de passarinho Sabiátrica ferro por rupião Coisa linda acordar amanhã cedinho Um pedaço de mim na sua mão Coisa feia é jaula e gaiola Coisa linda fumaça e marola Perfumando nosso corpo quando embola Envolando a voz do meu violão Quando você sorri meu coração bate e bomba Eu gosto de dormir com a mão na sua pomba Menina Toque a veludado que menina Vou pintar no seu corpo um passarinho Sabiá corrupião trinca ferro Coisa linda sua roupa caindo Você desfila descendo a escada Se calcinha me deixa sem palavra Minha língua desaprendeu o verbo Meus olhos lambendo teus caminhos Minha alma se dissolveu num berro de carcará Quando você sorri meu coração bate e bomba Eu gosto de dormir com a mão na sua pomba Menina Toque a veludado que menina Quando você sorri meu coração bate e bomba Eu gosto de dormir com a mão na sua pomba Menina Toque a veludado que menina Eu gosto de dormir com a mão na sua pomba Eu gosto de dormir com a mão na sua pomba Eu gosto de dormir com a mão na sua pomba Eu gosto de dormir com a mão na sua pomba Eu gosto de dormir com a mão na sua pomba Eu gosto de dormir com a mão na sua pomba Eu gosto de dormir com a mão na sua pomba Eu gosto de dormir com a mão na sua pomba Eu gosto de dormir com a mão na sua pomba Eu gosto de dormir com a mão na sua pomba